Não, é do... não vou fazer nada não. É foda antes de chegar aqui. Não, chega cliente aí. Chega um patrocinador aí, vê esse sacatinho. O cara fala, pô, foi na oficina dos caras. Tá fedendo bosta. Caraca, mano. Caraca, mano. Não, mas pode deixar. Certeza? Não, não. Beleza, beleza então. Puxou, pessoal? Vocês também puxaram ele do Eric aí. Não pode. Não sei, sei. Agora vai lá. Rapaziada, a primeira oficina hoje tá bonita. Dá uma olhada. É Camaro, é Mareia Turbo, é Sabero Turbo, é Skyline. É o Dani chegando. E aí, Dani? E aí, irmão? Vamos bater um bico no Stamaro, o Supercharger? Será? Rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje é o seguinte, mano. Hoje, Dani, já que você fala, vai ser um misto de vídeo. Eu ia mostrar pra vocês a evolução da oficina. A gente vai colocar as faixinhas no chão. Eu ia gravar isso daí. Eu vou aproveitar, mano. Vou botar os caras ali dentro. Você sabe que é isso, né? Isso é aquela parada que põe no... Não. 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 Esse aqui veio do Boquinho, mano. É o peito. Que é igual do Pipedic, né? Tá, mano. Mano, rapaziada, isso daqui, ó. Você faz gramar tudo lá dentro. Mano, isso daqui... Mano, isso é um fedor que vocês não tá entendendo, mano. Os caras usam direto nos vídeos lá na casa e o Boquinho falou, leva lá e usam os mecânicos que a gente vai ficar com o Arquidex. Então, mano, eu vou aproveitar, eu quero fazer essa faixinha. Eu quero mostrar pra vocês como vai ficar. E de opinião pra vocês. A gente vai fazer as melhorias da oficina agora. Eu vou começar a mostrar isso pra vocês. E a gente vai começar a colocar uma facada. E eu vou começar a gravar pra vocês isso daí. Só que já no meio desse vídeo, eu já vou zoar os do mundo lá, mano. Eles não sabem desse baguinho. Então, eles vão me ajudar a esticar a faixinha e tal. Eu vou ficar jogando sprayzinho ali. Eu vou ficar quieto. Aí, mano, você... Vini, você vai pegando realmente a reação. Porque eu acho que os caras não vão falar nada. Os caras vão vir aqui sentir e vão ficar quietos. Vai ficar meio esquisitos, né? Eu acho. Não sei, ovo já vai falar, caraca, que fedor. E eu não vou falar o que aí. Toda hora eu vou ficar soltando. E aí você vai tá pegando a reação da cara dos caras. Mas daí também eu vou sofrer, né? O problema é ser eu mesmo. Ah, agora eu vou ter que me lascar também? Olha, mano. Um bagulho no nariz. Ei, tá na água e não quer se moer. Tá na chuva e não quer se moer. Vai ter que sentir o cheiro. Que homem é esse que não aguenta um peido, velho? Ah, tá. Então é isso, mano. Vou começar esse vídeo aí já. Gente, realmente eu vou colocar as faixinhas. Vou pedir opinião de vocês no vídeo aí pra enfeitar. Então, metralha de comentário aí. Já pra nós saber o que pode fazer. Enfeites na parede. Mano, eu conto muito com a ideia de vocês. Então comenta aí, compartilha esse vídeo. E vamos zoar os caras ao mesmo tempo, né? As melhores ideias você vai aplicar, né? Tem bastante coisa pra fazer. Ô, o Renato mesmo vir mexe, ele usa a ideia dos inscritos. Não, mas é, cara. Eu mesmo faço isso. Tem várias ideias daora, mano. É, massa, né, mano? Então, galera. É que a galera às vezes pensa que a gente não olha os comentários, né, mano? Olha, olha. Eu mesmo que consigo, às vezes, sentar ali. Eu dou uma visualidade rápida em todo mundo, mano. Às vezes eu curto, às vezes eu comento, às vezes eu pego as ideias. E aí os inscritos que der a ideia vão saber o que vai tá acontecendo, né? Até no grupo do Renato. O Renato. Galera, olha, velho. Todo mundo vai quando às vezes tem uma coisa massa. Os caras mandam no nosso grupo interno da casa lá. Que é lá da de vocês. É, mas é isso aí, rapaziada. Então, metralha de comentário aí. E, mano, massa. Vai para ali? Demorou. Eu vou também trocar uma ideia com o Dani de alguns assuntos lá da agência lá também. E aí vai rodando o que tá aí. Bom, primeiro eu vou tirar as medidas e quando der eu já vou ir soltando. E aí, mas, mano, eles não sabem. Estão lá trampando. E, realmente, eu quero ir pegando a reação. Tenta pegar a reação da cara dos caras na hora que eles sentem o cheiro. Ah, vou pegar. E a única forma de eu ficar zoando e trolando eles. Eu falei que eu ia gravar esse conteúdo. Mas, realmente, eu já ia gravar mesmo. Porque eu quero mostrar e eu preciso de sugestões de vocês, mano. Sério, mano. Então, bora lá. Bom, rapaziada. Então, eu chamei a Adriana aqui para ajudar nós. Agora sim, a pergunta para vocês é, mano. Sabe uma coisa que eu nunca medi? Quantos metros a gente deixa... A gente, ó. Só para vocês entenderem agora. A gente vai começar a fazer essas fitas zebradas no chão. Para demarcar. Além de ficar bonito, estético, né? Demarcar para entrar com o carro do elevador. Ficar melhor, mais visível. Para alinhar o carro. Para as pessoas respeitarem o limite aqui das faixinhas. A gente vai demarcar a faixa do espaço do elevador para trabalho. A gente vai demarcar onde os carrinhos tem que ficar. A ferramenta faz o espaço no quadradinho. Então, vai ficar massa. E agora é o seguinte. Quanto aqui a gente deve colocar... Será, ó. Se olhar pelo carro. Dois metros e quanto aqui, ó. Marca aí, ó. Dois e vinte. 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 E esse aqui também. Esse aqui também é 2 segundos. 2 segundos. A gente tem que fazer um... Eu só fico pra ver que eu acho que é um número bom. Que a minha ideia é fazer um corredor aqui no meio do meio. Pra guiar a galera aí lá pro... E eu tô olhando mais as coraçadinhas do chão aqui, tá vendo? Tá passando. Mas aí até ainda quando a gente tá acompanhando aí mais... Vamos ver, foi em 2,20 aqui também. Bora, passa essa pega ali, ó. Pelo menos tá demarcado assim o limite do elevador, né? Vamos passar uma fita assim. Não, eu não vou gastar ela não. Mas dá pra... Sabe o que dá pra fazer? Contilha ela. Pega uns dois pedaços de fita. E coloca assim, ó. Um pedacinho reto aqui, ó. Mais ou menos seguindo. Deixa a treina no lugar. Acosta mais a treina lá. Aí. Coloca um pedacinho aqui. Vamos fazer um pedacinho aqui pra nós começar a enxergar o... A gente enxergar o desenho do negócio. É, contilha aí. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos o meio do elevador. Tá atomizado aí, velho? Tá atomizado aí, velho? Caralho, tá peidando, diabo? Nossa senhora, mano. Tá peidando? Tem sentido que é estranho, velho. Tá feio. Tá atomizado, velho. Não quer falar. Ah, o câmera tá morrendo de rir. Você quer ir no banheiro? Não, o câmera tá morrendo de rir. Tá aqui no banheiro? Não. Tá foda aqui, velho. Tá? Caralho, eu tô sentindo aqui, mas tô quieto. Eu vi que você tá quieto. O que tá acontecendo aí, mano? Não, o câmera começou a rir, cara. Aí eu senti um cheirinho estranho. Ah, mas eu não posso rir mais? Pode, mas aí eu senti um cheirinho estranho. É, mas... É, o cara tá podre aqui, rapaziada. É? Ele não quer falar ainda. Eu não assumo. Tá vindo aqui, ó. Não dá pra pra mim, não. É demais. Não dá nada muito. Vai vai ver tudo por aqui, ó. Vai ver tudo por aqui, ó. Vai ver tudo por aí. E aí, tá. Certo, tá bom. Não é possível. Tá cagando. Ô, velho. Tá de banheiro, mano. Não é possível, né? Se tiver com necessidade, né? Pode ir lá, não tem problema não. Aí, ó. Certo, né? E aí, rapaziada, ó, vocês já vão ter uma ideia de como tá demarcando o chão aí, ó, como é que vai ficar com esse casco de amarelo, né? Vamos fazer aqui a mesma coisa, que aí depois a gente, com todas as fitas desse jeito, a gente tem um visual melhor, que depois que colar aquela fita ali, já é, já nem sai por nada. 2,20 mil. Já vem ali, ó, vou te dar. Vou colocar esse colher. Aqui no fundo agora, aqui no fundo agora, eu tenho que fazer a mesma coisa pra nós... porque aqui não tem como a gente fazer nada até o final da parede, né? Tá foda, velho. Ai, você tá estragado, né? Mas é onde você tá, pai? Não. Não tô perdendo. Não, vem aqui, vem aqui. Galera, vocês não tá entendendo, mano. Foda, isso aqui é pedido, mano. Minha mão vai ficar fedendo, velho. Vamos lá pegar o outro agora. Mas a ideia aqui é real, gente. Ó, deixa o vídeo, vamos pro lado lá. O cara ficou sem quente na sua primeira... Ficou sem quente, né? Ficou sem quente, né? Fez uma cara de... Aí no meio do cara falava, caralho, a gente tá podre, mano. Meu cara tá meio com medo, parece. Mas é o Lucão que tá dando umas boas bufas grandes ali. Deixa eu olhar o que fizer. Caralho, velho. Tá feio na porta, hein? Lucão, velho. Lucão, velho. Lucão, velho. Lucão, velho, velho, velho. Mano, é muito podre isso, velho. Eu vou esperar um pouco pra azar o Lucão lá, que eu tenho que ir produzindo aqui, ó. Mas eu vou lá dentro do escritório, vai ter que tacar. Faz isso não, mano. Não é fechado, velho. Faz isso não, mano. Não é fechado. Ok, eu vou. Vai. Eu vou. Não, cara. Não, cara. Pode cair. Que cheirinho. Que cheirinho. Tá no canto. Tudo bom? Aí. Bora lá. Vou dar um detalhe aqui. Nossa, você me colocou muito ali, né? Você jogou muito, mano, ali. Eu vou ver que tem uma borba espalhada dentro, você não vai ver. Você jogou muito. Você jogou muito! Você jogou muito? E você jogou muito rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo aí, mano? Acho que foi você que soltou e saiu. Caralho, não dá para ficar aqui. Nossa, não dá para ficar aqui dentro não, mano. Não dá para ficar aqui dentro não dá para ficar aqui dentro não dá para ficar aqui dentro. Não dá para ficar aqui dentro não dá para ficar aqui dentro. Não dá para ficar aqui dentro não dá para ficar aqui dentro não dá para ficar aqui dentro. Mas tem cara que vende por aqui dentro não dá para ficar aqui dentro não dá para ficar. aqui lá, guarda lá. Olha que cheiro de merda. Vai vazar na meia mão isso aqui, hein? Por que só eu nem ficar? Você jogou na minha cara o negócio do ventilador ali, mano? Foi trollar e foi trollado, né? Mano do céu, olha os caras, mano, não é brincadeira, galera. Todo mundo saiu lá de dentro, tá todo mundo ali, ó. Ai, meu Deus do céu, ó. Trollagem com sucesso. O único que viu de sopetão foi aquele bonitão lá, ó. Você viu eu com sprayzinho na mão, não teve nem graça jogar, não sei. Merece jogar na roupa. Né? Na hora que a gente pegou com o boquinho... Tava cheio. Não, mas ali o escritório ali eu judiei dos caras, tá? Deixa eu ver se tá fedendo ainda ali dentro ali, puta ali. Vê se tá cheirando ainda. Sério? Não dava ficar aqui não. Não dava ficar ali dentro não. Vai, Luco. Você é louco. Bom, rapaziada. Zoeira com sucesso. Vocês aguardem que isso aqui é só uma brincadeirinha, filho. Esse aqui no comecinho, tipo, ele não queria... Ele tinha... Eu não sei se ele tava com vergonha de falar, Eric, que fedou, mano. Ficou quietinho. Ele meio que começou a dar risada. Começou a feder, ele meio que deu risada. É quietinho, é quietinho, é quietinho, velho. Sabe o cara com vergonha de alguma coisa assim, ó. Tipo, ele sabia que não... Ele sabia que não era ele. Caralho, velho. Bom, rapaziada. Brincadeira, mano. Deu certo aí, ó. Trolei. Você tá fedendo merda do que não tá acontecendo, cara? Tá peidando, velho? Fedeu esgoto. Bom, mas aí, ó. Que agora é sério. Eu vou terminar, então, de pontear aqui. Já já eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou deixar um time-lapse aí da gente fazendo as medidas. Depois eu vou mostrar no final desse vídeo aqui como que vai ficar as faixinhas. Vocês vão ver a diferença que vai dar, mano. Então é isso aí. You think I'll fall just like a guillotine. But I am here to stay. Won't look away. The storm is coming. So you pass the running. Oato, vem cá. Já te falasse, tá bom? Então, é o seguinte. O Eric tá melhorando a oficina ali, colando as fitinhas no chão. Só que antes, ele tava trolando todo mundo, cara. Com aqueles prezinhos de cheiro de peido. O que que eu tô em mente? Pra trolar ele? Você chega lá, ele tava no escritório resolvendo uns burocráticos. Você chega lá, a gente tem que chegar bravo, mano. Tem que chegar bravo. Fala assim, vamos. Fala assim, ó, mas que negócio que é esse? Se cheira, se fedor. Chega a gente aí, cê... Tá, tá lá dentro, tá lá dentro. Acabou de ir pra lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi. Tá bom, cara? Ó, ó. Tá vendo? Nossa, que caixinha é essa? Tá sentindo ainda? Não, cara. Mas... Que que é isso? Um bebeidou aqui dentro? Aí você tava podre aí, ó. Pai, mas como é que chega o cliente agora aqui? Não pode acontecer isso não, velho. Que que é isso aí? Na verdade, eu fui zoar com eles. Eu andava com aquele sprayzinho de peido, sabe? Tirei no oficina inteiro. Nossa. Como é que chega o cliente agora aqui? Como é que não explica pra eles? Tem bom ar aí, pelo menos, cara? Tem bom ar aí. Tem bom ar aí, mano, pra você, por favor? Não, mas me... Tô pra zoar com ele. Eu sei, Eric. Mas aí chega o cliente aí, como é que entra aqui dentro? Essa caatinga toda aqui. Olha, meu. É insuportável, cara. Nossa senhora, parecido. Como é que vocês tão aguentando? Já acostumou com o cheiro? Já acostumou? Não, mas não vou fazer maluco. É foda isso chegar aqui. Não, chega o cliente aí, chega o patrocinador aí, vê esse sacatinho. Não precisa dos caras, tá fedendo bosta. Vai ficar mal. Caralaca, mano. Não, pode deixar um... Certeza? Não, não. Beleza, beleza então. Puxou, pessoal? Vocês também puxaram ele do Eric aí. Não pode acontecer isso aí. Qual é essa? 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 Filha da mãe. Você trolou o pessoal, eu trolo você, ó. É ruim, né? É ruim, né? É ruim. Quem sabe ele agora. Não sei, né? Não é possível, gente. Chega bravo lá. Chega bravo aqui. Ah, eu vi. Pô, mas é pedido, hein? Caraca! Não assisteu. Eu achei que você ficava bravo mesmo, cara. Eu vi ele gravando tudo, mas... Como ele sabe que tá gravando, aí eu falei, caralho, tu ficou bravo. Deu um gelo aqui, ó. Ah, Elton, você tá bem, Elton, tá nessa, é. Não, você põe eu no meio da sua astralagem, eu sou cúmplice. Mas você não falou sério, né? Você não tá pra lá, né? Não, não. Ele falou, é difícil o Elton falar assim. Daí eu falei, ixi, lascou mesmo, rapaz. Deu um gelo assim, ó. Não, é só pra descontrair. Você tá fazendo parte disso, né? Não assiste. Eu vou saber no vídeo depois. Quem que falou, Elton? Conta aí. Não, o Jack já revelou, ele mesmo. Então eu sei que contou pra ele, bonitão. Não, eu juro que é o susto de rigor. Já vou aproveitar a oportunidade e vamos dar uma... Uma bronquinha. Uma bronquinha. Eu vi que você entrou meio que, tipo... É, tá fedendo. Pior que tá fedendo mesmo, galera. Cê não tá entendendo. Cadê o negócio? Cadê o... Tá, onde você bora? Tá ali, guardado. Tá, na gaveta. Só você vai saber. Depois você me empresta. Eu vou emprestar. Caralho, velho. Pra pior que razão é se chegasse alguém aqui. Fica que é da vida mesmo. Não. Aí foi entregar um carro de um... Ou de um conhecido, foi... Tem gente boa, só... Aí entrega o carro pra frente, pra ver se... Quase que eu fui... Quase que eu fui trollado de vez, meu. Eu comecei a olhar. Falei, cara. Aí o outro tá brincando. Não tá. E é certo que ele não... Galera, ele não faz trollagem. Assim, tipo... Difícil, né? Mas até é zoeira mesmo, né? Falei, encheu. Ficou bravo agora. Falei. Deixa eu dizer pra mim. Não, ó. Não, ó. As pessoas que você tava enviando. Tá grande de trollagem. Até o segundo ano. Só que você me enviou. Você vai ver só. Se ajuda mais com as faixas agora. Que não dá trabalho. Vamos pegar as pita lá e vamos acabar de continuar. Aí, ó. Tá assim, ó. Vamos, vamos sim, ó. Olha só a visão que dá daqui, ó. Olha isso. A gente colocou a zebrada pra onde o carro pode passar por cima. E as amarelas, teoricamente, é onde não pode passar o carro. Então a gente fez a vaga. A vaga do elevador. A vaga do carrinho que eles acabaram de terminar, que eu queria mostrar. Então os carrinhos vão ficar aí, ó, nessa vaga. Aqui só faltou fazer a vaga do carrinho aqui, mas é igual aquela ali. E aqui a gente fez a divisão da oficina. Olha só que legal. A gente passou essa fita de fora a fora, a zebrada, onde pode passar carro até ali. E ali não pode mais. Então esses carros aqui, teoricamente, pode passar aqui e vir pra cá. E é isso. Se sobrar fita, eu vou fazer esse corredor aqui. Que é pra galera poder entrar dali e vir até o escritório. Mas eu acho que vai acabar a fita. Então... Não sei se vai dar... Se der, termino. Mas não vai dar pra mostrar pra vocês. Porque eu acho que vai acabar aqui, ó. Já acabou o rolo. Tá bom o rolo. Tá acabando esse. Não tem que fazer ali. Fazer a faixinha da entrada só ali. É isso. Mano, já mudou a oficina aqui. O que vocês acham, mano? Já vai dando mais opinião aí. Já comenta bastante aí. O que mais eu posso fazer aqui na oficina? A cor que a gente quer pintar pra cima. Não sei se eu mantenho esse cinza aqui, ó. Do chão. Que é um cinza escuro. Igual a minha oficina laranjal. Que é cinza. Eu não sei se essa faixa laranja. A gente já faz ela vermelha. Pra ficar como fosse o do Renato. Então já vai comentando. Dê opiniões de cores da oficina. A gente gosta de cores escuras, né? A oficina premium, geralmente, é a cor escura. Então a gente vai pintar ou essa faixa virar vermelha. E a parte de cima cinza. Não sei. Tem várias coisas que eu quero que vocês opiniem aí. E a faixa no chão já vai mudar o ambiente, mano. O chão pintado. As faixinhas no chão. É outro ambiente já. Na oficina. Depois a pintura vai mudar muito. E vai deixar um like. Se inscreve. Mano. Quase que eu fui trollado 100%. Eu fiquei meio assim. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Tchau.